Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo E hoje galera, estou aqui gente para iniciar o primeiro episódio da série de Motoblog Vida Real Então já deixa o seu like, se inscreve no canal que não for inscrito, ativa as notificações E fiquem ligados todos os dias aqui no canal, beleza galera? Então mano, chega de enrolação, bora para o vídeo E também não se esquece de se medir e seguir no meu Instagram, meu Instagram é VitorGabrielPSLANTE Então me segue lá e bora para o vídeo, beleza? Oi meu senhor, muito obrigado aí viu? Muito obrigado meu filho Aí ó, beleza mano, eu falei obrigado ali né velho, acabei de chegar aqui na cidade mano Caramba velho essa cidade mano, caramba velho Olha aí que legal mano, que da hora mano Pior mano, que chega de cidade agora e nem foi isso, nada velho, nada, nada, nada Eu sei que eu moro um primo meu aqui, oxe, como eu vou sair aqui tocando Aí, aí, alô? E aí mano, e aí, e aí Tiaguinho, beleza? E aí, beleza? Você chegou na cidade? Ô, cheguei ainda não, cheguei ainda não cara, eu tô aqui, onde você tá? Ó, mano, tô esperando você aqui na casa Então passa o endereço aí, passa o endereço aí pra mim, viado Ah, beleza então mano, ó, vou passar o endereço, vou jogar no seu GPS aí, beleza mano? Ô, fechou então, joguei pra mim o GPS Beleza, falou então, falou Mano, ele vai jogar no GPS aqui pra mim? Aí, ó, não, tira o meu GPS, mano, aí ó Peço celular, deixa eu subir na minha motinha, né mano Já abasteci, já abasteci, já abasteci 50 conto, né velho É o cotinho da carteira, né mano Deixa eu subir aqui na moto Aí, ó, vou comprar pelo celular, vou te acompanhando aqui, velho Já que eu não conheço nada aqui, tio É, realmente eu tô meio que sem saída, velho Eu não conheço nada daqui, tá ligado? Então não sei como é que vai funcionar aqui não, velho Deixa eu andar aqui, mano Eu não sei, tipo, se tá tudo bem, tá ligado? Opa, calma aí, como que eu bati aqui, velho Ah, mano, eu pedi minha moto, mano Caramba, velho Porque é meio embaçado de andar, velho Caramba, mano Eita, nossa, como eu tô jogando pro lado, velho Caramba, eu tô jogando pro guidão, velho Aí Deixa eu olhar ali no GPS Bom, pelo que eu saiba, mano Eu tenho que entrar por aqui, né, velho Deixa eu entrar devagar aqui Aí Beleza, pra cá Caramba, velho Tá difícil virar essa motinha, mano Acho que eu vou mudar a direção dessa moto Aí, parece que é aqui É a rua Rua Lagoas Então vai pra cá, ó Acho que é pra cá Vira nessa rua Beleza Agora vira pra cá Aparece Tá, agora é só acelerar, velho Beleza Acelera Acelera Agora freia Ai, meu Deus Freia a moto Agora parece que vira pra cá Caramba, velho Que confusão, mano Você é louco, velho Confusão, tio Danado, mano Caramba, velho Caramba, velho Eu parei aqui pra ver um GPS Esse caso Eu peguei virando pra cá, ó Ok Vira pra cá Caramba, velho Ah Calma aí Eu acho que já tá chegando, velho Ó Espera que eu tô Não, não tô vendo Eu acho que é essa Calma aí Tá quase chegando Deixa eu passar aqui, velho Oxi É aqui, mano Caramba, velho A casa do meu primo, mano É aqui Puta merda, velho Deixa eu parar aqui Nossa, velho Olha aqui a casa do meu primo Doido Olha Será que ele tá aí? Olha Então o portão já abriu, velho Caramba Deixa eu parar muito aqui, velho Pra não ver a casa do meu primo, mano Você é louco, velho Nossa Olha essa casa, velho Caramba Doido Olha Nossa, velho Mano Eu vou registrar esse momento, cara Deixa eu sair aqui do meu celular Caramba, velho Que top, mano Caramba, velho A TV está Caramba, velho Deixa eu ver se ele tá aí Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu bater Deixa eu tocar a campanha aqui, ó Pim, plim, 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 plim Ah, deixa eu baixar mais Ah, mano Entra aí Eita, mano Caramba, mandou entrar, velho Caramba Deixa eu entrar aqui, velho Eita, eita Caramba, pega Caramba, velho Nossa, eu vi a casa dele, mano Você é louco, velho Deixa eu guardar a moto aqui, velho Deixa eu deixar aqui mesmo, ó Aqui não tem problema, não, ó Deixa eu deixar a moto aqui, mano Eu vou subir lá E partiu, velho Eu subi ali em cima Ô, Thiaguinho E aí, mano Entra aí Beleza Tô entrando Com licença Tô entrando Tô entrando